E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês esse cabelo aqui Que é um cabelo de lateral pra quem tem cabelo bem pequeno E quer ter um cabelo hairstyle bem bacana E que você precisa de pouquíssimas coisas pra fazer ele É um cabelo bem simples, eu nem usei spray nem nada Pra falar a verdade, eu só usei, bem dizendo, dois produtos Um mousse e uma pomada modeladora Que no caso eu usei essa da Reidrate E são muito fáceis, a escova é muito fácil de fazer Na realidade se você não consegue, eu nem faço escova, bem dizer direito Porque o meu secador que eu estou não permite me fazer escova Ah só pra frisar também, eu usei uma queratina líquida e um defrisante Pra não queimar o cabelo e deixar ele com um pouco de óleo E é bem fácil de fazer, coisa de 10 minutos no máximo, em tempo real Você consegue fazer todo esse penteado E se você quiser saber como fazer esse penteado Só continuar assistindo ao vídeo Roda a vinheta Então gente, pra arrumar o cabelo de lado, como vocês viram no início É bem fácil, o que a gente vai fazer? Eu passei um pouco de queratina líquida no meu cabelo Misturada com defrisante Que aí já fica, o meu cabelo fica com um pouco de óleo E também já protege ele também pra não queimar Desculpa eu tô olhando pra cá, que é aqui que tá meu espelho Agora eu vou passar um pouco de mousse da Charmin, o clássico O mousse eu vou usar ele mais pra dar volume Porque meu cabelo está bem pequeno Aqui ó, mousse da Charmin Fixação extra forte Vou pegar aqui Meu como já é bem melinho Ele não tá saindo espuma, tá saindo líquido Mas isso não altera O que o produto tem que fazer de fato Ó Você já corre bem rápido depois que passar Pra começar a fazer a escova Se não ele vai endurecer no cabelo Aí é osso Começar aqui a fazer a escova bem rápido E vocês vão vendo que eu vou pegar aqui o cabelo E vou fazendo assim ó Sempre jogando ele pra lateral Mas procurando dar um pouco de volume Que o truque do volume É como que você faz o truque do volume Você para aqui o cabelo E joga Que aí o cabelo vai acostumar E vai fazer o formato do Como se fosse tipo um bob Pra esse lado Vamos lá Have you ever Felt Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você prende ele aqui um pouco pra ver se ele desce. Tchau, tchau. Então, essa é uma coisa menor que não é tão relevante de minha preocupação. Passo aqui no restante desse lateral. Ó, joguei ele aqui pra trás, mas pelo jeito não vai rolar. Vai ficar aqui mesmo. Passo mais um pouco aqui no topete. E é isso. E é isso. O nosso penteado da lateral está pronto. Simples, fácil, eu fiz ele em menos de 10 minutos, porque ele é muito, desculpa a palavra, mas ele é muito tosco, muito fácil. É uma coisa bem fácil de fazer e é prática. Em coisa de 10 minutos no máximo você faz ele com o cabelo molhado, que ainda você vai tendo que secar o cabelo. É, se você quiser você pode usar um spray de fixação. Eu não quero porque eu quero o meu cabelo, é, não quero o meu cabelo duro, porque depois eu vou dormir, aí incomoda pra caramba. Mas, é isso. Bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e é novo aqui no meu canal, aqui embaixo tem o botão de inscreva-se. Você clicando lá, você acompanha todos os meus próximos vídeos. Acho que deve ter balançado um pouco aí, mas enfim. Deixa aquele joinha pra ajudar na divulgação, que como eu ajudei você, eu posso ajudar outras pessoas. Compartilha o vídeo, favorita. Aqui embaixo eu vou deixar meu Instagram e meu Facebook. Curte lá a fanpage e me segue no Instagram. É isso, um mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou!